Bom, para todos que acham que o canal X Paulo não tem nenhum tipo de preparação, só para vocês verem, eu estou sentado em cima da minha mesa da cozinha e também estou, eu coloquei uma camisa, uma camisa, essa que tem manguinha, é bem quente, num dia que está fazendo um solão para gravar e ficar bonitinho, porque eu estou vendo que muitas vezes está ficando feio e é um negócio difícil, que ainda tem que aturar a iluminação e eu estou todo mundo errado, então para quem fala que a gente teve preparação, por isso que o vídeo sai errado, já sabe né? Fala aí galera do meu canal, aqui quem está falando com vocês é o Paulo e estamos aqui hoje para estrear a volta de um grandíssimo quadro que fez aparições nos meus antigos canais. E para quem não está muito informado ultimamente, esse canal eram meus canais antigos e essa série é o Fala Paulo e estamos aqui para estrear o Fala Paulo 2ª temporada. Bom, então vamos para as notícias, o que fala Paulo se fazer é um quadro onde eu dou informações para vocês sobre games, games, curiosidades, e eu se transformei, games, curiosidades e muito mais, mas não é um vídeo de curiosidades, é um vídeo sobre informações ultimamente dos games, entendeu? Então vamos lá! Bom, a Capcom ultimamente está fazendo a estreia do seu último jogo, vai ser o Resident Evil 7. O jogo está muito parecido com o Outlast, mas ainda de ser um Resident Evil, com armas e tudo que Resident Evil tem de bom. Bom, e nesses últimos dias, a Capcom acabou lançando dois teasers desse Resident Evil, então esse teaser eu posso tacar aqui para vocês. Então, taca aí! Bom, como vocês viram no teaser, o teaser mostra um pouquinho como vai ser o jogo, ainda com a cara de Resident Evil, ele vai ter as armas, vai ter todo o estilo de gameplay do Resident Evil, e não é só esses dois trailers que ainda vão lançar esse vídeo. No momento que eu posso estar lançando esse vídeo, pode ter mais trailers, porque esse vídeo eu estou lançando adiantado, eu preciso fazer tudo mais sobre essa série. Então vamos para a próxima notícia! A Ubisoft está fazendo um filme sobre Assassin's Creed, ou ela está querendo fazer a maior série de jogos dela, que foi bem sucedida, que é o Assassin's Creed, voltar, pegar novos fãs, os fãs antigos que começaram a gostar novamente, ou então ela ver que essa série está realmente acabando e está tentando tirar tudo o que pode de dinheiro dos seus fãs. Eu acho bem ruim isso, porque a Ubisoft só pensa em quantidade, ela não pensa em qualidade. Ela quer lançar jogo em cima do outro só para ter, assim, Squidward 1, 2, 3, 4, e não dá para mudar muita coisa. Ela tem que dar para o exemplo da Rockstar, mesmo, que demora GTA 1, GTA 1, demorou 2 anos para fazer o GTA 2, depois demorou 3, fez o 3, depois demorou 4, fez o 4, depois demorou 5, fez o 5, e vai saber lá quantos anos vai demorar você fazer o 6, que nós estamos em uma geração de videogames com muita coisa para fazer. E a Ubisoft, eu não sei o que ela está pretendendo fazer. Bom, no último Assassin's Creed que ela está criando, ela tem um tempo agora, vai demorar mais que um ano para fazer ele, mas já vai saber que vai lançar ano que vem, eles não vão demorar tanto tempo para sempre fazer. Então, é só esperarmos alguma coisa da Ubisoft. Bom, como nossa última notícia, ainda falando da nossa querida Ubisoft, a Ubisoft está completando, em 2016, 30 anos de existência, ela está fazendo aniversário, e como agradaram os fãs nesse aniversário, ela está presenteando-os com jogos grátis. Isso eu acho que foi uma boa ideia da Ubisoft, mas também uma má ideia para quem tem PC extra. Mas ainda não é uma boa ideia, não deixa de se levar a uma boa ideia. Para quem entrou no site da conta da Ubisoft, que a Ubisoft criou, vai poder pegar todos os jogos no mês, só que eles têm uma data de validade. Então, de janeiro, você não pode pegar no final de fevereiro, entendeu? Você tem que pegar mais ou menos no comecinho, que é o tempo máximo de você pegar. Bom, eu peguei o The Crew, eu não sei qual é o nome, eu peguei o The Crew, mas eu não vou conseguir jogar The Crew porque o meu PC não é de 64 bits, ele não vai rodar um jogo assim, mas eu tenho ele, então quando eu ganhar um PC melhor, ou essas coisas, eu vou poder jogar. Eu queria ter pego o Remain Legends, que é um ótimo jogo, eles colocaram grátis lá também, só que já acabou e agora, infelizmente, acabou. Bom, vai durar até o fim do ano, todo mês tem um jogo novo, e eles estão jogando vários jogos aí, então se você quiser pegar, corre lá que ainda dá um tempo. Então, galera, essa foi a volta do nosso quadro, Fala Paulo 2. Eu sei que está muito, acho que pode estar muito ruim esse vídeo, mas eu dei uma leve sofrida, porque eu tive que fazer uma gambiarra para segurar o celular. Eu tive que achar um cenário bom, esse cenário não é oficial ainda, mas eu me arrumei, coloquei uma camisa quente, um dia quente, eu tinha pego coisa para fazer um cenário, só que não deu para fazer um cenário ainda. Espero que vocês entendam, é só para lançar mesmo a série agora, espero que vocês curtam essa grande série, e é isso, depois eu volto com mais, Fala Paulo. Tchau, tchau.